Nessas imagens feitas por moradores da região, é possível ver como fica a rua quando chove. É lama saindo do quintal de uma casa, empoçando na rua e invadindo uma segunda residência. A água desce em forma de lama e invade casas. A Mércia está aqui esperando a gente ilhada, porque olha só a situação aqui desse barro para a gente, não sei como é que faz para a gente atravessar aqui. Vamos chegar aí, barro puro. Firmar o pé lá no fundo, para poder chegar até a Mércia, para a gente dar mãozinha, porque é barro. Mas a informação que eu tenho é que esse barro aqui não é de nada. Não. O pior está para dentro. Não é não. O que acontece? Eu já tirei quatro carrinhos ontem. Daqui para frente, a lama começa a ficar mais forte. E aqui a gente percebe que tem que... Não tem plantação aqui, né? Não. É cebolinha, salsinha. Não, aqui não tem jeito de fazer a plantação para essa lama aqui. E a Mércia não está sozinha nessa situação. Atravessando aqui a rua do Anzol, olha a situação do seu Miguel. Gente, aqui virou só barro. E olha a situação dos pés do Miguel. Seu Miguel, é sempre assim a cada chuva? Todo ano é da gente aqui. É a casa do Miguel que aparece transbordando lama. A casa lá dentro também está assim? Está de 5 centímetros de altura de barro. Lá está bem feio também. Aqui ao lado tem uma horta gigante. E por que que em algumas chácaras não acontece isso? Pois bem, nós descobrimos. Aqui começa essa intubação que vai... Tá com água tudo lá para a chácara da Tinaí, toda para lá. E aí tudo que planta lá acaba. E ela também já foi lá na prefeitura para ver se isso tinha dado jeito. Mas eu simplesmente venho aí e falo que não tem condição. Olha, a água vai toda lá para dentro da chácara do seu Miguel. Atravessa a rua do Anzol e cai na chácara da Dona Mércia.